Você também quer ir para a BGS? Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês, rapaziada, é o seguinte Fomos surpreendidos novamente A Supercell nos enviou 8, eu disse 8 ingressos para Brasil Game Show, rapaziada Deste ano, e é o seguinte, se você não iria para Brasil Game Show Essa é a oportunidade de você poder colar lá, nos encontrar, trocar uma ideia, rapaziada Tirar fotos, encontrar todos os outros youtubers, conhecer aí como vai ser o torneio da Brasil Game Cup Do Clash Royale lá dentro, conhecer todos os jogos que rolam na Brasil Game Show Todos os outros youtubers, vai ser muito louco, rapaziada Eu vou estar lá todos os dias, do dia 1 ao dia 5 Todos os dias eu vou estar lá, comparecendo lá, trocando ideia, recebendo a rapaziada Conversando com todos, conversando a respeito de estratégias, tirando fotos Cara, de tudo, levem brindes, rapaziada Levem presentes, levem chocolates, levem o que vocês quiserem me entregar, cartinhas Cara, o que vocês me levaram eu vou curtir demais Bom, mas hoje o nosso foco não é esse, rapaziada Você que não iria para a BGS, agora você pode ir, rapaziada Como eu disse, a Supercell nos enviou aí 8 ingressos Pra sortear entre os inscritos do canal Bruno Clash Da forma que a gente achasse mais bacana E rapaziada, é o seguinte Você quer participar? Você quer concorrer aí um desses ingressos? Então fica ligeiro Eu vou deixar aqui na descrição todos os detalhes de como vai funcionar isso Mas é o seguinte, esses ingressos são válidos somente para o dia 5 de setembro Então você vai poder colar na BGS no dia 5 e me encontrar, encontrar todo mundo lá Como vai funcionar o sorteio, rapaziada É o seguinte, você vai ter que seguir o meu perfil no Instagram e no Twitter As promoções vão acontecer lá, rapaziada Então é o seguinte, vão ter três regras, duas regras na verdade, né Duas regras para cada plataforma Então é o seguinte, primeira regra, você vai precisar seguir o canal Bruno Clash aqui no YouTube Segunda regra, vai ser dada na plataforma Por exemplo, a promoção que acontecer no Instagram Então vai ser da seguinte forma Você vai precisar ser inscrito no canal Bruno Clash E aí seguir as orientações da postagem que eu vou fazer lá no Instagram Que vai ser alguns caminhos que vocês vão ter que seguir para poder concorrer a esse ingresso Que você vai poder colar lá sem pagar nada, rapaziada Então se você é de São Paulo, fica ligeiro Se você viria para cá, então essa é a oportunidade No Twitter vai funcionar da mesma forma Você vai precisar ser inscrito no canal Bruno Clash e ficar de olho no Twitter Na hora que eu lançar a promoção Vocês vão ter que seguir as regras da promoção E vão estar concorrendo aí aos ingressos no Twitter Então eu vou divulgar quem vai ser o ganhador do Instagram no Instagram E quem vai ser o ganhador do Twitter no Twitter, rapaziada E depois eu vou trazer aqui no canal Todos os ganhadores dos ingressos da Brasil Game Show deste ano, rapaziada Vai ser muito top Então se você quer ir, esta é a sua chance Não perca Os meus perfis do Instagram e do Twitter vão estar aqui embaixo na descrição Vai passar aqui na tela também No Twitter eu sou o Bruno Clash Underline E no Instagram eu sou o Bruno Underline Clash, rapaziada Então é muito simples Basta me seguir lá e vocês vão estar concorrendo aí a esses ingressos Na verdade, ao ingresso para o dia 5 de setembro na Brasil Game Show Vai colar lá, vai trocar ideia E nós vamos nos encontrar e vai ser muito top Vou fazer questão de receber vocês que ganharam Foram sorteados para esses ingressos aí Que a Supercell gentilmente, muito top, nos ofereceu Muito obrigado novamente Supercell pelo apoio Sempre patrocinando coisas legais Dando notícias de primeira mão para a gente aqui do canal Bruno Clash Então se você não é inscrito no canal Está perdendo tempo Tem várias promoções que a Supercell faz com a gente Eventos como o torneio que a gente fez aí há pouco tempo também Totalmente patrocinado pela Supercell 100 mil gemas, gastando 100 mil gemas pela Supercell E também temos aí os calendários que eu recebi há uns dias atrás também Cara, muitas promoções, muitas coisas bacanas acontecendo com base nessa parceria que nós temos aqui Nós conseguimos graças a vocês do canal Bruno Clash Então já agradeço vocês Indico, cara Me sigam no Instagram e no Twitter Não perca essa chance de ganhar seu ingresso para a BGS, rapaziada Vai ser muito top É a BGS mais épica de todos os tempos, cara Vai ser gigante Então cola lá com a gente Então se você curtiu essa novidade Vai seguir lá no Instagram e no Twitter Já mete o like aqui embaixo para fortalecer Se você não é inscrito no canal Essa é a hora Se inscreva no canal Siga nas redes sociais Para você poder participar e ganhar seu ingresso da BGS Então é isso aí, rapaziada Um abraço a todos Espero vocês lá na BGS, na Brasil Game Cup Este ano, rapaziada É nóis Um abraço Fui